Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram um pouquinho de ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanche? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, almoçado que não almoçou ainda, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado, nosso segundo momento. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. Nós continuaremos a falar sobre um tema que a gente vem falando aí desde a aula passada, que são relacionados aos problemas ambientais, né? A gente já falou sobre o lixo, sobre o consumismo, vamos falar sobre os problemas ambientais e sustentabilidade, que tem tudo a ver com o assunto da aula anterior. E para começar, eu trouxe aqui um vídeo para vocês, onde vai mostrar um plano feito pela ONU, a Organização das Nações Unidas, com os objetivos globais em relação à sustentabilidade. Vamos assistir? Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. E agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas. Água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho. Mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030, teremos um longo caminho. Então, nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos. Então, há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente? Aos amigos que têm, os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas. Nós temos um só planeta. E devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros. E compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia, nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. A sustentabilidade é uma preocupação crescente. Uma vez que os recursos naturais estão cada vez mais ameaçados em consequência da ação humana. E o que seria essa sustentabilidade? A sustentabilidade seria a capacidade de cumprir com as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Todas elas vão seguir uma ideia principal. O desenvolvimento sustentável, que tem como objetivo a preservação do planeta e o atendimento das necessidades humanas. E por que é importante a gente falar sobre sustentabilidade? É importante a gente discutir sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável? Porque cada dia mais os problemas ambientais estão afetando a qualidade de vida do homem. E devemos também compreender que os recursos naturais podem acabar. E seu uso consciente é fundamental para que a vida humana e a vida das futuras gerações, vamos dizer assim, que não sejam comprometidas. Então, a gente pode ver que cada vez mais é mais evidente os impactos negativos que o homem vem provocando na natureza, como, por exemplo, a poluição, a destruição dos habitats. Por que a destruição dos habitats? Através das queimadas, da retirada dessa mata nativa para a criação de pastos, por exemplo, ou para a plantação, para a plantação. Tudo isso aí gera intervenção no ambiente de alguns animais. Então, acaba destruindo ali esses habitats. O acúmulo de resíduos sólidos, que é o lixo, né? O acúmulo de lixo, a produção de lixo é imensa. A gente já viu isso na aula anterior. E a diminuição também rápida da biodiversidade. Isso por quê? Por que acontece a diminuição tão rápida aí dessa biodiversidade? Porque se há destruição dos habitats através da intervenção do homem, através do desmatamento, através das queimadas, né? Através do assoreamento dos rios, porque são retiradas as matas aliciares que ficam ali no leito do rio, próximo ao rio, ali para protegê-lo, né? E aí, quando vem uma chuva, vem junto com essa enxurrada, com essa lama, com essa areia, e aí acaba causando o assoreamento, que faz com que a água do rio, ela suba, né? Provoca enchente e assim também acaba destruindo, acaba destruindo aí o habitat de alguns animais, né? E até mesmo o local de residência, né? De algumas pessoas também, de seres humanos também, acaba atingindo. Então, há essa rápida diminuição da biodiversidade, quando a gente fala sobre biodiversidade, diversidade de vida, né? Então, em relação não somente a animais, mas também a plantas, devido a quem? Ao homem, né? São os impactos negativos aí provocados pela ação do homem. Uma das palavras mais utilizadas atualmente para falar de meio ambiente e dos impactos negativos que são causados pelo homem é sustentabilidade. Mas o que é sustentabilidade? A gente já falou sobre isso, né? Olha só alguns dos significados. Em biologia, relaciona-se com a capacidade dos ecossistemas de se recuperarem das agressões do homem e até mesmo do próprio meio ambiente. Outro significado. A sustentabilidade também pode ser usada em conjunto com a palavra desenvolvimento. E neste caso, refere-se, né? Referir-se às maneiras de evitar o esgotamento dos nossos recursos naturais e conseguir aí atender às necessidades da população atual. Foi o que eu disse para vocês, né? Quando a sustentabilidade está junto aí com a palavra desenvolvimento, que a gente fala sobre desenvolvimento sustentável, seria o quê? Seria a sustentabilidade, neste caso, seria definida como a capacidade desse indivíduo ou de um grupo de pessoas, né? Que eles têm de se manter dentro de um ambiente, sem causar grandes impactos dentro desse ambiente. E é através da sustentabilidade que os recursos naturais são utilizados de forma mais inteligente e são preservados aí para a geração futura, né? Que é o ideal aí, a capacidade de cumprir com as necessidades do presente, sem comprometer as mesmas gerações aí futuras, certo? De maneira geral, podemos falar que a sustentabilidade é a capacidade de manter-se. Quando utilizamos os recursos naturais de maneira sustentável, por exemplo, eles conseguem manter-se por vários anos, não se esgotando facilmente. A natureza, ela precisa de ter um tempo para que ela possa se recompor. Quando a gente, por exemplo, ah, a pró, mas eu preciso da madeira, né? A gente precisa da madeira para cobrir a casa da gente, para construir um móvel, uma mesa, uma cadeira, a gente precisa da madeira. Então, quer dizer que a gente não pode extrair, nesse caso, a madeira, né? Retirar árvores, derrubar árvores para a produção desses móveis ou para madeirar uma casa, por exemplo, quer dizer que a gente não pode fazer isso? A gente pode, a gente deve, a gente deve sim utilizar os recursos naturais. Porém, a gente precisa aprender a utilizar de forma sustentável. A gente retirar apenas o que a gente precisa, né? Não ficar com a cobiça humana de produzir, produzir, produzir para vender. Enquanto isso, a nossa natureza ali, esse recurso natural dela está se esgotando, né? Por que isso? Porque não se dá o tempo dela se regenerar, né? Ah, eu vou plantar aqui 50 árvores e vou retirar 50 árvores. Essas árvores que devem ser plantadas devem ser do mesmo tipo da que foi retirada. E que é quando a gente fala sobre o reclorestamento, né? E ao mesmo tempo, a gente precisa dar o tempo para a natureza para se recompor, para que esse recurso natural, ele não se esgote, né? Como está acontecendo ultimamente, devido à cobiça humana. Percebemos, portanto, que um desenvolvimento sustentável é aquele que não provoca a escassez ou o esgotamento de recursos e permite que estes atendam as necessidades das futuras gerações e também as nossas. Se a gente utiliza aí o desenvolvimento sustentável, nós teremos esses recursos, né? Vai atender as nossas necessidades do momento e ao mesmo tempo, a gente está cuidando para que as futuras gerações também tenham esse bem, né? Tenham esse recurso natural. Por exemplo, a gente fala não somente em relação à flora, né? Às plantas, mas também em relação aos animais. A gente tem, por exemplo, uma ação humana que é a caça e a pesca. A pesca, vamos tomar como exemplo a pesca. A gente precisa se alimentar, o homem pode, sim, pescar, né? Tirar ali peixe vai servir para a sua alimentação, só que a gente precisa saber em que período a gente poderia aí fazer essas pescas, principalmente com a pesca intensa, né? Por exemplo, aquelas pessoas que pescam para vender. Isso porque no período de ovulação, né? Desses peixes, a gente não pode fazer isso. Por quê? Se eu estou retirando, retirando nesse período, que é o período onde vai nascer outros peixinhos, onde pode nascer mais peixinhos, então, eu estou comprometendo a minha geração futura. Isso porque esse tipo de peixe pode ficar escasso naquele local, certo? Pode até mesmo ser extinto, a depender da quantidade, né? Que está se pescando ali naquele local. Então, a gente precisa dar um tempo até mesmo para os animais, né? Para que eles possam se reproduzir e, assim, a gente ter essa espécie aí por muito e muito tempo, né? E as nossas gerações futuras também terem acesso a esse mesmo tipo de recurso, certo? Então, não é somente em relação às plantas, mas também aos animais. É preciso que a gente aprenda, né? Que a gente pode se desenvolver, né? Economicamente, a gente lucrar, a gente ter dinheiro, a gente extrair esses recursos naturais, porém, que esse desenvolvimento, ele seja sustentável, né? Ele vise aí a sustentabilidade, para que as futuras gerações, elas não sejam aí comprometidas. Seriam exemplos de ações sustentáveis, olha só. Deter o desmatamento, a gente precisa deter esse desmatamento que está acontecendo aí de forma muito acelerada, né? A gente já tem um grande percentual, por exemplo, da Amazônia, da Mata Atlântica, que foi desmatada, muitas vezes para retirada de árvores, outras vezes para a criação dos pastos, né? Para o plantio, né? Para a agricultura. Então, a gente precisa deter o desmatamento. Plantar novas árvores ou reflorestar áreas desmatadas. Lembrando que quando a gente fala sobre plantar árvores, pode ser qualquer árvore, mas quando a gente fala sobre reflorestamento, a gente precisa plantar as árvores que são nativas daquele local. Aí sim a gente estaria falando sobre reflorestamento. Então, a gente precisa reflorestar áreas desmatadas. Conservar os rios e demais custos de água também é importante. Isso porque algumas empresas, elas jogam, né? Os ejetos, os esgotos aí dessas empresas dentro do rio. E assim, esses rios, eles ficam poluídos, eles acabam ali matando os peixes e outros animais que vivem naquele local. Além do que também pode contaminar essa água e até mesmo para a gente ingerir a água ou se alimentar de animais que vivem ali. Adotar medidas para diminuir a necessidade de novos recursos naturais, tais como a diminuição do consumo. A gente precisa diminuir o consumo, a gente compra só o que a gente precisa. E também a reciclagem, né? É outra forma aí da gente tentar se desenvolver de forma... Praticar, né? Essas ações sustentáveis. Por exemplo, as garrafas pets, as latinhas, né? Papelão. São materiais que podem ser reciclados, né? A gente sabe que o papel, ele é feito de quê? De árvores. Então, quando a gente faz isso, não só com papelão, mas outros papéis também, a gente está diminuindo aí, de certa forma, neste caso, né? Diminuindo os impactos ambientais, né? A gente está praticando aí ações que são sustentáveis, né? Reutilizar também é uma ação sustentável. Não poluir o ar, entre outras incontáveis medidas. Isso porque a gente vê gente que, embora nós temos aí os carros de lixo, né? Que passam aí em frente às nossas casas para retirar do lixo, muita gente ainda costuma queimar lixo no quintal. E isso polui o ar. As empresas também, que não têm filtros catalisadores, né? Acabam prejudicando também o ar, né? As descargas de carros e motos, quando sai aquela fumacinha preta, ali está também poluindo o ar. Então, é preciso rever isso aí também, certo? Fora outras medidas, como as próprias queimadas que acontecem nas florestas, né? Nas matas, vamos dizer assim. Muita gente também queima o resto do seu plantio ali a fim de fazer uma nova plantação. Mal sabe ele que, além de estar poluindo o ar, ainda está matando os micro-organismos presentes aí no solo e que ajudam a adubar o solo, fazendo com que essa terra, futuramente, ela fique infértil, né? Ali a gente não possa mais produzir nada. E aí a gente vai sentir a necessidade de utilizar um adubo químico que não é tão legal. Para que uma sociedade sustentável, ela exista de verdade, é necessária a ação de todos. Todo mundo tem que se comprometer. Tanto o governo, o que o governo vai fazer? Elaborar leis rígidas para o meio ambiente, com uma fiscalização correta, quanto também das instituições para conservarem aí esses recursos naturais. E vou além, não somente as instituições, nós somos responsáveis por isso também, né? Para que a gente tenha aí uma sociedade sustentável. Dentro de casa, dentro das nossas casas, a gente também pode estar praticando aí essas ações sustentáveis e, assim, ajudando o meio ambiente, né? Contra esses impactos que são provocados pela ação do homem. Todos nós, cidadãos, também temos essa missão. Dessa forma, o que nós devemos fazer? Plantar árvores, economizar água. É importante, quando a gente fala sobre plantar árvores, tem uma ação que eu acho linda, que o tio meu faz lá na nossa cidade, né? O nome dele é Valdeci, e ele planta árvores, ele já plantou mais de mil mudas nativas na cidade. Ele já plantou tanto em locais públicos, né? Tentando colocar ali a questão da presença da natureza, quanto também ali na beira do rio, a fim de preservar ali a nossa água, o nosso rio, que, neste caso, lá é o rio Corrente. Economizar água também é algo que a gente pode estar fazendo aí em casa. E eu estou falando sobre isso, porque a gente vai ver que são coisas que não estão longe, né? Assim, de acontecer, que são difíceis de acontecer. Não, são coisas simples que a gente pode estar fazendo e estar contribuindo aí com a natureza, né? Diminuindo aí, assim, os impactos ambientais. Diminuir o consumismo exagerado é algo que a gente vem falando desde a outra aula. Quanto mais a gente consome, mais lixo a gente está produzindo. Produzir menos lixo, que junto com essa diminuição do consumismo, a gente vai estar colaborando com isso. Reciclar, reutilizar, repensar. São coisas que a gente viu na outra aula, né? E, assim por diante, vai colaborar para que esses impactos ambientais, eles venham a diminuir e a gente esteja aí praticando ações sustentáveis. É importante que todos compreendam a ideia de que desenvolvimento sustentável não significa crescer menos economicamente, mas fazer a economia crescer com responsabilidade ambiental. E aí a gente tem a política dos cinco R's, né? A gente precisa repensar, né? Será que eu preciso mesmo comprar isso, né? Reduzir. A gente tentar comprar apenas o necessário. Recusar. Não, eu não preciso. Então, eu vou recusar, né? Afim de quê? Não prejudicar o meio ambiente. Reutilizar. Só daqueles potezinhos que vêm de maionese de vidro, a gente pode estar usando. A própria garrafa pet. Caso não seja possível levar para uma reciclagem, né? Ou reciclar, a gente pode reutilizar em casa também. Até mesmo a gente comprar refrigerante, embora não tão saudável, né? Mas quando a gente comprar, se a gente comprar naquelas garrafas reutilizáveis, a gente está contribuindo com o meio ambiente. Reciclar também a gente precisa estar praticando, né? Essa é a política dos cinco R's. Repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Os cinco R's, eles fazem parte de um processo educativo que tem o objetivo, como objetivo, né? Uma mudança de hábitos no cotidiano dos cidadãos. E vocês podem fazer isso. Então, nós temos aqui o desenvolvimento sustentável, a política dos cinco R's. Repensar seria o quê? Refletir sobre os processos socioambientais, produção, matéria-prima, condições de trabalho e distribuição. A gente pode reduzir, que é a diminuição da geração de lixo, isso é desperdiçar menos e consumir só o necessário, reduzir a quantidade de embalagens. A gente pode reutilizar, que é dar uma nova utilidade a materiais que a gente, na maioria das vezes, considera inúteis e acaba jogando fora, né? Deve se utilizar sempre que possível, recusar, evitar o consumo exagerado, desnecessário, recusando produtos que podem causar danos ao meio ambiente. E preferindo, né? Utilizar aqueles materiais que tenham em vista a sustentabilidade, empresas que trabalham com o desenvolvimento sustentável. Reciclar, transformar algo usado em algo novo por meio dos processos industriais. E a gente sabe que os impactos que são causados no meio ambiente podem gerar o aquecimento global, né? E eu trouxe um pequeno vídeo aí que vai falar aí um pouquinho sobre a causa do aquecimento global. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajudam as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros à gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do milho do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em sétimo lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes um compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa terra um planeta melhor de viver. O que seria o efeito estufa? Aqui a gente tem um pequeno esqueminha aqui, né? Que vai ajudar a gente a compreender o que seria isso, né? Esse A aí, olha o que que acontece. A radiação solar atravessa a atmosfera e a maior parte da radiação vai ser absorvida pela superfície terrestre, né? E vai fazer o quê? Vai aquecer essa superfície terrestre. Na letra B aí, está indicando que parte dessa radiação que vai ser refletida aí na Terra, ela vai voltar para o espaço. E o que que acontece em C? Outra parte da radiação infravermelha vai ser refletida pela superfície na Terra, mas não vai conseguir deixar a atmosfera. Ela é refletida novamente em direção à Terra e de novo absorvida pela camada de gás que envolve a atmosfera, né? Fazendo com que a Terra ela fique aquecida. Esse é o efeito estufa. O efeito estufa, ele é importante, ele é necessário, deve acontecer. A Terra precisa reter calor para que não venha a congelar, vamos dizer assim, né? Mas, o que que acontece? Devido à emissão de poluentes no ar que está ultimamente de forma muito exagerada, o efeito estufa, ele está aumentando, ele não está equilibrado. Então, está ficando muito quente, que é o que a gente chama de aquecimento global. E isso é muito perigoso, porque, além da intensa radiação que vai entrando na Terra, que pode provocar doenças de pele, como, por exemplo, queimaduras e o próprio câncer de pele, também pode trazer outros tipos de prejuízo, como, por exemplo, o derretimento das calotas polares, que pode fazer até com que cidades desapareçam devido ao nível do mar que vai subir, certo? Bom, gente, a nossa aula, ela vai ficando por aqui, espero que vocês tenham compreendido direitinho, pegue o seu percurso pedagógico, realize essas atividades com muito cuidado, com muito capricho que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. E caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem estar assistindo a esse vídeo lá no canal do YouTube, o canal Seduc de Feira de Santana, que vai estar disponível para vocês. Não somente esse, mas os outros também. E se mesmo assim vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar fazendo as anotações aí no caderno de vocês, na própria atividade, para quando vocês estiverem no momento presencial com o seu professor, com a sua professora, vocês possam aí estar tirando essas dúvidas, certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado tudo que a gente passou aqui para vocês, que tenham compreendido direitinho o conteúdo, certo? E que coloquem em prática também, certo? Eu vou ficando por aqui, beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!